E bom, meus queridos, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo. E nesse dia de hoje, eu vou trazer pra vocês algo que eu nunca trouxe aqui pro canal. Eu já trouxe experiências com zumbis corredores, com, sei lá, criando séries, enfim. E hoje eu quero fazer algo diferente. Eu sempre tive vontade de jogar no Project Zomboid com a maior quantidade possível de zumbis. O famoso 16X. Eu tenho certeza que é difícil pra caramba. As estratégias, os metas mudam completamente. Você tem que criar estratégias completamente novas pra conseguir sobreviver a esse desafio. E eu tô querendo treinar aqui com vocês. Se eu conseguir engrenar a partir desse episódio de agora, vai ser ótimo, né? Sei lá, talvez a experiência que eu já tive nos saves anteriores já vai ser o suficiente. Acredito que não. Mas eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras tentativas. Ou a primeira tentativa, será que vai de vez? Mas enfim. E vocês vão assistir e vão comentar se vocês já jogaram. Se vocês têm algumas outras dicas que eu posso incrementar na gameplay. E também eu vou trazer um novo tipo de gravação pra vocês. Vocês reparam que nas outras séries eu sempre gravo e depois vou narrando por cima, vou editando e tal. E isso dá muito trabalho pra fazer. Só que dessa forma que eu tô querendo propor pra vocês, pra gente fazer, é que vai dar, se Deus quiser, pra aumentar a frequência de vídeos. Vai ser tipo um vídeo mais jogando e gravando. Aí, quem sabe, né? Sobra mais tempo livre pra eu conseguir gravar mais, editar mais e postar pra vocês. Se vocês gostaram dessa ideia, diz aí nos comentários que eu vou adorar... Eu falei igual cebolinha agora. Que eu vou adorar ler a sugestão de vocês. Ver se vocês vão gostar dessa proposta de vídeo. Vocês vão gostar dessa forma de gravação, que vai dar pra gravar mais. Só diminuir um pouquinho mais a qualidade da edição e aumentar a frequência. Mas é isso. Bora lá pro jogo que o negócio vai ser doido. E ah, não repara não que meu fone aqui, ó, tá triste a situação. Se alguém, se alguma loja estiver assistindo, que der patrocinar, ou algum inscrito queira patrocinar aqui, ó. Pra ajudar o youtuber favorito. Não recusaria não. Nunca não. E eu vou configurar o mundo aqui junto com vocês, pra quem quiser também ter esse desafio. E também ter uma noção de onde eu tô me enfiando. Enfim, bora lá. Modo solo. Modo sandbox. E esses daqui são os mods. Se eu lembrar, se eu esquecer, me lembrem nos comentários. Esses daqui são os mods que eu vou usar nessa série. São pouquinhos mods, pouca coisa. Só pra dar uma incrementada a mais. Que a gente jogou vanilla direto. Então, tô voltando com o mod aos poucos. Sandbox, próximo. Eu quero começar em Rosewood. Dizer o nome do arquivo, 16x. Primeira tentativa. Tentativa 1. Olha, nossa senhora. Tentativa 1. Rosewood. Ah, não pode espaço, né? 16x, tentativa 1. População. Aqui, vou botar no insano. Mas vocês vão ver que depois eu vou mudar isso. Vai ter outro lugar melhor pra modificar. Eu sempre gosto de deixar o horário de início, 7 horas da manhã. Que dá pra gente se organizar melhor. E bom, como vocês puderam ver. Eu mexi pouca coisa. Quantidade de zumbi no insano. Tempo e hora. Só mudei o horário de início. Mundo, mexe nada. Nada, 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 nada. Só que coloquei kit inicial. Mapa de jogo. Permitir minimapos e locais abertos no início. Veículos nada. Estilo de zumbis. Eu só tirei o fake dead, porque eu não gosto. E aqui que vem a cerejinha do bolo. Multiplicador, população 4.0. Multiplicador, 4.0. Multiplicador, 4.0. Dia de início do pico da população, dia 1. Hora de respawn. Zero, que eu não quero respawn, essa porcaria. Nada de respawn. Nada de respawn. E eu vou colocar sem migração aqui. Pelo menos pra treino. Se engrenar. Tá bom, se não for. Tá bom também. Tamanho da horda. E eu vou colocar aqui tamanho da horda em zero. Que talvez, na minha teoria, né? Os zumbis não vão ficar totalmente aglomerados. Eles vão ficar mais espalhados. Sei lá, né? Primeira tentativa. Então, tô aprendendo junto. Próximo. E agora vem a famosa build proibida. E em relação à profissão, eu vou colocar assistente técnico. Principalmente por causa desse multiplicador aqui de manutenção. Porque a gente vai usar bastante arma. Então, a gente vai realmente precisar disso. Deixa eu ver se... Não, não tem nada carregado aqui. Então, eu vou montar pra vocês junto de mim. E bom, essa aqui vai ser a build que eu vou usar logo de primeiro, né? Não sei se eu tô certo. Não sei se eu tô errado. Mas vai ser assistente técnico. Pele frágil. Saúde fraca. Baixa imunidade. Fumante. Estômago fraco. Milpe ruim de volante. Andarilho. Leitura dinâmica. Madrugador. Mãos ágeis. Corajoso. Discreto. Gracioso. Sortudo. Eu foquei essa build aqui mais em deixar o personagem o máximo stuff possível. E colocando alguns traços que eu praticamente não vou usar. E alguns traços que são pontos de graça. Como estômago fraco. Abaixa imunidade. Saúde fraca. Fumante. Eu comecei a ficar um pouco preocupado se vai vir cigarro ou não. Mas eu acredito que pela quantidade de zumbi que tá vindo. Com certeza vai vir algum com cigarro e isqueiro. Enfim. Próximo. Vamos ver qual vai ser o nosso personagem. E bom. Acredito que é isso. Esse vai ser o personagem que a gente vai tentar fazer essa round de maluco. E... Então bora galera. Sem mais delongas. Bora clicar em jogar. E ah. Só um pequeno adendo aqui. É que eu esqueci de instalar esse mod aqui. Rosewood Fire Department. Pra eu começar no bobeiro de Rosewood. Que acredito que lá eu vou ter maiores chances de sobrevivência. Tá? Só um adendo aqui. Pra não ter dúvidas mais pra frente. Uh. Vambora. Seja o que Deus quiser. Pronto. Galera. Eu já vou logo falar pra vocês. Que nessa série aqui eu vou jogar de verdade trajadando. Com tudo que eu aprendi. Com todos esses tempos. Então vamos lá. Tomara que venha uma marreta. Pra martelo e isso aqui já serve. Olha lá. Martelo. Chave de turma. Passa e errói. Pelo amor de Deus. Venha uma marreta. Nada. Tomara que tenha outros lugares aqui. Por favor. Vem marreta. Pelo amor de Deus. Martelo. Machadinha. Caramba. Vem pelo amor de Deus. Marreta. Aí pé de carro. Pé de carro já é uma boa. Esse aqui que eu vou jogar minha arma principal. Ok. Martelo. É. Não veio marreta. Vamos tentar se virar com o que a gente tem. Vamos ver como tá a situação nossa em outro lugar. Aqui perto. Até que pariu. Não veio marreta. Nossa senhora. Ai que doideira. Cara. Acho que eu vou começar por aqui. Vem. 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 Meu Deus. Que nervoso. Eu acho que aí não vou me escutar. Estando aqui. Agora de pouco em pouco. Vem um. Nossa. Meu Deus do céu. Que loucura. Vai ter que ser de um por um. Tem esses daqui do cantinho. Acho que eu consigo lidar. Ai já se cigarro. Que leve. Pode estar limpa esses daqui. Meu Deus do céu. Cara. Eu precisava muito da marreta. Para fazer uma estratégia que estava na minha cabeça. Vai fazer o que? Rapaz. Não tem que esse traço de gracioso. Está ajudando. Tá? Porque eu acho que qualquer outro tipo de situação. Eles viriam para perto da gente. Ó. Estou chegando pertinho. Tá vindo de pouco em pouco. Tranquilão. Não dá medo de fazer qualquer tipo de coisa. Já o peito. Ó como um para rápido. Se esse zumbi ele quebrar a porta. Estou ferrado. Né? Cara. Upa muito rápido. Olha isso. Ó. Dá para farmar muito fácil. O ponto de XP aqui. Vamos embora. Tentar pelo menos o nível 2 aqui. Nenhum zumbi com relógio. Ah tem sim. Puxa esquerdo. Nossa. Eles vão vir? Pelo amor de Deus. Eu disse que não. Ai. Estão vindo. É. Definitivamente estão vindo. Agora azedou, hein. Puta que pariu. Acho que azedou. Ai. Ah. Vambora. Bora que está tudo certo. Nossa, acho que aqui já deu ruim O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço Deu ruim Definitivamente deu ruim Ai O que eu faço Vou tentar trair eles pro banheiro Vem pro banheiro Aqui, eu consigo lutar, eu acho Pelo amor de Deus Sai, sai Ai caramba Ai Preciso descansar um pouquinho É, não vai dar não Ai Tá aqui Pelo amor de Deus Ai, vai dar certo, vai dar certo Vambora Bora que dá Bora que dá Tomara que eu não esteja migrando pra... Ai Jesus Meu Deus Meu Deus, que loucura Que loucura velho Mata Pronto, descansar, sentar no chão Meu amigo Que doideira Eu não tô conseguindo nem narrar pra vocês direito o que tá acontecendo Não pare de quebrar Vai lá embaixo Meu Deus Pé de cabra Tem que durar muito Caraca, não para de brotar Ai 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 Aqui, eu acho que não vai dar mais não, gente Não vai dar não Não vai dar não Sai Sai Caraca, já tava cheio aqui em cima É Primeira tentativa Bora de novo Ai Meu Deus Vai ser mais difícil que eu imaginava Cara, eu acho que pra mim Pra minha estratégia funcionar Eu acho que eu tenho que dar a sorte De vir e spawnar num mundo que tá com... Com uma reta ali no bombeiro Que se não vai ser muito difícil Muito difícil mesmo Vai embora Vamos tentar Vambora, mais uma tentativa Tomara que venha a marreta Pelo amor de Deus Tão de metal Bomba de ar Caixa de prego Acho que vai ser bom Tem que vir a marreta Tem que vir a marreta Pelo amor de Deus Marreta, 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 marreta Machado, machado Machado Aí veio menos loot que na outra vez E não veio pé de cabra ainda por cima Quer saber? Eu vou entregar essa rua aqui E eu vou ficar rodando Até vir a primeira marreta Porque se não, eu não vou conseguir jogar, velho Vem, vambora É bom que a gente vai ter noção De quanto o zumbi vai ter Olha isso Vamos dar um passeio pela cidade? Pra ver como que vai estar Galera, lembrando Nunca corra Você sempre é mais rápido que o zumbi Então Meu Deus do céu E ah, também seria bom Dar um RNG De vir em carro de bombeiro aqui Caso a gente precise ligar sirene Você pode achar doideira, né? Ligar sirene em uma situação dessa Mas Nossa senhora Que ignorância Ligar sirene em uma situação dessa Vem, vim, vim, vim 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 Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, vim, vim Meu Deus De novo Vamos embora Terceira tentativa Pelo amor de Deus Vem Marreta, vem Marreta, vem Marreta Pé de cabra Vem Marreta, pelo amor de Deus Mais de novo Outra tentativa, pelo amor de Deus Não aguento mais De novo Ei, vamos dar uma pausa aqui no vídeo Eu quero te perguntar uma coisa Se você está assistindo o vídeo até aqui, quer dizer que você gosta do meu trabalho, não é mesmo? E sabe uma forma de me ajudar ainda mais que curtir, comentar, compartilhar o vídeo? É você se tornar membro aqui do clube de canais É bem baratinho Tem planos a partir de 3 reais Com 3 reais você não compra nem um salgado horroroso na sua cidade E você doando pelo menos esse pouquinho aí Já me ajuda demais Além de me motivar a trazer vídeo com mais frequência pra vocês Mas vamos voltar pro vídeo Vem Marreta, vem Marreta Pelo amor de Deus Eu não acredito que não vai vir de novo, cara De novo Vem embora Me pegaram Vamos lá Eu acho que é a quinta tentativa Vem embora Pelo amor de Deus Agora tem que ir É, virou crime Tem Marreta Vai Me morde aí, moço É, pescocinho pra você Seis mordidas? Isso mesmo? Bora, moço Tô com pressa Ó, eu tenho pressa, filho Mais uma Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Vem embora Agora tem que ser Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Marreta Marreta, jogo Ai, ai, ai Calma aí, deixa eu ver se confirmar se eu preciso realmente de marreta ou não Pra estratégia que eu quero fazer É, realmente preciso de marreta Vem embora de novo Pelo amor de Deus Ainda bem que eu não fui nessa run Imagina só Sulturno ainda com neblina Ai, velho De novo Vambora Sétima tentativa Se eu não me engano Pelo amor de Deus Vem, Marreta Pé de cabra Já é um começo Tipo assim Eu preciso de duas coisas Pé de cabra e marreta Pé de cabra e marreta Pé de cabra e marreta Se vier os dois A run É a run, filho Não, não é aqui Tô até maluco já É, galera Eu não sei Ai, meu Deus Que merda Ai, vambora Tô vendo que vou precisar estudar ainda mais pra jogar com 16x Eu vou fazer o seguinte Essa daqui foi a sétima tentativa Pra conseguir a run perfeita E pra precisar das coisas que eu quero Martelo Martelo Pé de cabra e marreta Eu vou parar Eu vou parar a gravação aqui Já tá dando 50 minutos de vídeo Esse vídeo tem que sair hoje ainda Eu vou dar uma estudada Vou terminar de gravar Vou editar o vídeo Eu vou estudar como que a galera que joga 16x joga Porque quero melhorar o meu desempenho Aquela primeira run foi a melhor de todas Que foi eu conseguir lutar Mas é impossível sem a marreta Pra fazer a estratégia que eu penso Então, por favor Se eu tô fazendo alguma coisa de errado Deixa aí nos comentários Porque eu vou adorar Ver as sugestões de vocês Que eu quero realmente Fazer um save desse aqui pra frente Eu imaginava que era difícil Mas eu não imaginava o quanto era, velho É bizarro É bizarro, é bizarro A quantidade de zubi que tem aqui E sem usar artimanhas A gente não consegue nem um pouco Mas é isso, galera Agradeço a atenção de vocês O carinho que vocês têm por mim E é isso Até a próxima Espero que seja o mais breve possível Até mais Fui!